Nós idealizamos esse projeto, todos os vereadores, a mesa da Câmara, no sentido de aproximar o poder legislativo da população, a população do poder legislativo e também as autoridades. E ele tem como objetivo principal trazer temas gerais e temas específicos, principalmente aqueles que afligem no dia a dia, ou que estão ligados no dia a dia da população de Itabuna. E como são decididos esses temas? Esses temas nós decidimos através, de forma democrática, ouvindo não só os vereadores, mas também, principalmente, os populares que frequentam aqui a nossa casa, nas sessões, e também as entidades. Então, nós já tivemos a primeira palestra, que foi sobre assistência social, no município, que foi proferida pela secretária Sandra Neilma, onde esplanou de forma técnica e brilhante, para que a população tivesse o conhecimento do que é assistência, os caminhos do que é assistência, e o que nós podemos fazer em parceria ao final de cada edição, em relação aos benefícios da nossa cidade. Então, esse é o objetivo principal, e nós queremos continuar, nós vamos insistir no projeto, é um projeto que terá todas as terça-feiras, a última terça-feira do mês, às 19h, e, ao final, nós traremos as sugestões, os documentos, e nós vamos, sim, buscar as parcerias com todas as entidades, para ver se a gente consegue caminhar. Eu tenho dito que a gente tem uma dificuldade de fazer ações em conjuntas. Doutor, eu tenho sempre dito, não só a nível regional, como a nível local. É difícil a gente conseguir aqui unir as instituições, unir os poderes executivos, legislativos, e dizer bem assim, olha, a meta é essa aqui, vamos lá, vamos fazer, e depois dizer bem assim, conseguimos. Mas nós vamos continuar insistindo, e esse projeto tem esse objetivo. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de dizer que foi com muita honra que eu recebi e aceitei esse convite para estar aqui hoje, para abordar esse tema aí, de tão importância, não só para a área criminal, aqui da comarca, da cidade de Itabuna, Barro Preto e Itajuip, que é onde a comarca se estende, mas também para a população, para esclarecer alguns pontos. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para parabenizar a Câmara dos Vereadores de Itabuna, eu faço isso aqui na pessoa do presidente, Ricardo Danta Xavier, por esse excelente, na minha opinião, excelente projeto, projeto Queremos Saber, que procura escolher temas relevantes para a população e aproximar, não só esse serviço, mas os operadores, os profissionais, as autoridades que trabalham com esses assuntos, para que a população, os cidadãos de Itabuna e região, que são nossos verdadeiros patrões, que tenham conhecimento maior dos serviços prestados do que realmente acontece. Como dito, atualmente, eu estou exercendo a jurisdição na primeira vara crime de Itabuna, e talvez, não vou usar aqui, esgotar aqui, todo o meu tempo falando sobre a audiência de apresentação popularmente conhecida como audiência de custódia. Na verdade, o termo técnico correto seria a audiência de apresentação, mas é conhecida como audiência de custódia, e a gente fica se referindo a ela como audiência de custódia. Talvez eu não possa responder, depois que a gente abrir para os debates, e também falar de todas as questões que talvez sejam levantadas, por questões de ética e profissionalismo, que estão regulamentadas na lei orgânica da magistratura, que me impedem, por exemplo, de falar em algumas coisas, processos que estão andando, que estão em tramitação, processos relacionados a pessoas certas e conhecidas, mas exemplos hipotéticos a gente pode falar. Gostaria de fazer essa ressalva. E só para fins de curiosidade, e para tentar evitar ao máximo expressões técnicas, como popularmente se diz o juridiquês, eu gostaria só de ter uma impressão de quem nos assiste aqui, quem são bachareis em direito ou estudantes de direito que estão aqui na plateia assistindo a gente. Por favor, poderia levantar a mão? Só para eu ter uma noção. Justamente por isso eu vou tentar, e vocês me perdoem caso eu falo algo técnico, que seja da área jurídica, que se tiverem dúvida, levantem, que eu procurarei explicar, mas de início eu me comprometo a tentar ter um linguajar mais coloquial, sem recorrer a expressões muito técnicas. Bom, a audiência de apresentação, popularmente conhecida como audiência de custódia, foi estabelecida, foi um projeto de início encampado pelo Conselho Nacional de Justiça, XNJ, embasado em uma série de tratados internacionais, de estudos feitos com relação ao número de prisões, número de pessoas detidas, quantidade de vagas, estudos realizados pela ONU com relação a abusos, torturas, eventualmente cometidos com as pessoas presas, enfim, é uma série de condições pontuais que o CNJ pontuou na resolução 213 de 2015, que se encontra no site do CNJ, para estipular, determinar a realização dessa audiência de apresentação, essa audiência de custódia. Para que serve a audiência de custódia? Ela foi estabelecida para que toda a pessoa presa, seja por ter sido detida por um ato de flagrante delito, seja em cumprimento de mandado de prisão, prisão preventiva, prisão temporária, seja apresentada em até 24 horas a uma autoridade judicial, ou aquela autoridade que expediu o mandado de prisão, ou aquela autoridade competente para julgar o eventual crime cometido por ela em caso de prisão em flagrante. Ela é, em 24 horas após a comunicação da prisão, encaminhada a um magistrado, que, juntamente com um representante do Ministério Público e um representante da Defensoria Pública, caso o autuado em flagrante não tenha condições de contratar um advogado, ou com o seu advogado contratado. Nessa audiência, que é pública, e na presença de quem mais quiser acompanhar, é feita a entrevista com a pessoa presa, onde ela vai dizer seu nome, filiação, grau de instrução, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, qual a idade dos filhos, se estudou até quando, qual é a profissão, se já foi preso ou processado anteriormente, o endereço. O CNJ estipula até perguntar se tem doença, se toma remédio, se tem vício, uma série de perguntas que ele estipula também para se fazer. Em seguida, é dada a palavra ao Ministério Público fazer perguntas e, depois, é dada a palavra à Defensoria Pública ou ao advogado contratado fazer perguntas. Logo após, abre-se de novo uma oportunidade para que o Ministério Público faça a sua manifestação com relação à legalidade da prisão e se é o caso da pessoa presa permanecer preso por meio da representação da prisão preventiva ou se livrar solta, sendo concedida a liberdade provisória com ou sem fiança ou vinculada a outras medidas alternativas. Em seguida, se passa a palavra ao defensor ou ao advogado constituído também para se manifestar nesse sentido. Se a prisão foi legal ou não, se houve abuso ou não e se é o caso dele permanecer preso até eventual denúncia e processamento da acusação do crime até então a lhe ser imputado. Só depois disso, o juiz analisa. Ele vai, com base no que foi dito pelo autuado e, com base no parecer do Ministério Público e da Defesa, ele vai analisar se é o caso de se homologar, ou seja, ratificar a prisão e, depois disso, sendo uma prisão lícita, legal, superada essa fase, ele passa para a análise da necessidade da pessoa permanecer presa durante o início das investigações pelo inquérito policial e durante o oferecimento da denúncia. O que aconteceu? O que difere? Por que talvez acho que a audiência de custódia esteja chamando tanta atenção? Antes da audiência de custódia, todo esse processo, de certa maneira, já era feito pelo magistrado. Ou seja, uma pessoa presa, e é bom que se diga isso, a prisão em flagrante pode ser feita por qualquer pessoa. Qualquer do povo tem o direito de prender uma outra pessoa que esteja cometendo um crime ou esteja nas condições estipuladas pela lei de flagrante delito. Já o policial tem o dever de o fazer. Prendendo essa pessoa, qualquer um do povo, o policial encaminha a autoridade policial, o delegado de polícia, para que ele analise, num primeiro momento, se essa prisão obedeceu os trâmites legais e foi feita de uma maneira devida. Reconhecendo isso, ela lavra o alto de prisão em flagrante. Nesse momento, ela tem 24 horas para comunicar ao juiz. E assim era feito, normalmente, antes da audiência de custódia. Vinha os autos, 24 horas, alguns magistrados, isso depende, fazem uma análise prévia sobre a legalidade da prisão, porque a Constituição determina que toda prisão ilegal será imediatamente relaxada, e encaminhava as autos para o Ministério Público. Daí tinha mais 24 horas, 48 horas para essa manifestação voltar aos autos. E quando ela voltava aos autos, tinha aí já mais um prazo de 24 horas, 48 horas, para se fazer conclusão. E o magistrado, então, dizer se vai ser o caso dele permanecer preso ou poder ser liberado, mediante condições ou não. Se vocês me acompanharam, já se passou entre três, cinco dias, entre um trâmite e outro. O objeto, um dos propósitos da audiência de custódia foi agilizar esse processo. E antes, não havia, no momento em que o juiz decidia sobre a manutenção, ou não, da prisão da pessoa, o contraditório, a ampla defesa, que é também um preceito constitucional, está escrito na Constituição, lembrando, de 5 de outubro de 1988, completou 30 anos, esses dias, ano passado, que é a segura. Antes não se fazia essa análise da defesa. A defesa só vinha se responder, só vinha se manifestar após a decretação da presentiva da pessoa. ela não tinha oportunidade de se manifestar antes. Agora, por ocasião da audiência de custódia, o que acontece? A pessoa é presa, é encaminhada para a justiça, e, no mesmo momento, em que se ouve ela, o Ministério Público se manifesta, a defesa se manifesta, e o juiz decide na hora. Ou seja, tanto se agilizou o processo de análise da prisão da pessoa, como se oportunizou que a defesa, pelo menos a defesa técnica, porque o autuado sempre falava, fizesse a sua manifestação. E isso, por consequência, tem influência, ou deve ter influência, influência na decisão do juiz, porque ele ouve também ali, imediatamente, o que economiza aí de dois a três dias de tramitação, se fosse para o Ministério Público, depois ir para a defesa, e depois voltar, coisa que não acontecia. essa iniciativa, estranhamente, instalada pelo, vamos dizer assim, pelo CNJ, porque o CNJ, a rigor, não tem capacidade legislativa. Quem faz isso, em direito penal, ou processo penal, é a União, por meio do Congresso Nacional, por seus deputados federais, e seus senadores. Estipulou como um estimulador, pautada por, como já foi dito, pelo Pacto de São José, da Costa Rica, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações, ratificados pelo Brasil, desde 1992, que dizem, mais ou menos, que é que todo cidadão que tem a sua prisão efetivada, tem o direito a ser levado a uma autoridade judicial, ou que tenha poder para decidir sobre a sua prisão, sem demora. Mais ou menos, nas duas previsões, existe essa estipulação de sem demora. O CNJ resolveu estipular 24 horas como um prazo razoável, mas em todos os demais países civilizados, todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, e os países aqui da América Latina, eu até anotei para fazer um exemplo, possuem audiência de custódia. A Argentina possui audiência de custódia, o prazo lá é de seis horas. Equador, Peru, Colômbia possui audiência de custódia, o prazo lá é de 36 horas. México, 48, e vários outros países possuem essa audiência de apresentação. Que nada mais é o reconhecimento pelo Estado de garantia de um dos direitos fundamentais da pessoa, o de poder falar pessoalmente e dar sua versão, olho no olho, para aquela pessoa que vai decidir sobre a legalidade da sua prisão e se ela vai manter-se presa ou não. Ou seja, um juiz de direito. Aqui em Itabuna, foi em 2015 que o CNJ fez uma campanha nacional, inclusive visitando todos os tribunais de justiça, estimulando e fomentando essa iniciativa. aqui no Estado da Bahia, por meio dos provimentos conjuntos das Corregidorias 1 e 2 de 2016, é que o Estado começou a se organizar para dar efetividade às audiências de custódia. Em especial, em Itabuna, ela só começou a efetivamente ocorrer em janeiro de 2017, quando as várias crimes, com base na resolução do CNJ de 2013, e 2015, com base nos provimentos conjuntos 1 e 2 de 2016, elaborou uma potaria conjunta entre os juízes das várias crimes em reunião com o Ministério Público, a Defensoria Pública, representantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, para fins de comunicar e dar a sistemática de atuação, já que a audiência de custódia depende de uma série de atuantes, vamos dizer assim, é um motor com várias engrenagens que, para funcionar, precisa que cada uma delas esteja perfeitamente atuando, já que, no primeiro momento, envolve a atuação sempre presente e ostensiva da Polícia Militar, que é quem, na maioria absoluta das vezes, efetiva a prisão em flagrante, que leva a autoridade policial, Polícia Civil, que faz a lavratura do alto em flagrante, reconhece aquela prisão, é uma prisão devidamente feita, submete ao Judiciário. Para isso, criou-se uma sistemática aqui, para explicar aos senhores como é que funciona especificamente na comarca, que as prisões feitas pela Polícia Militar são levadas ao complexo policial de Itabuna, ficando custodiadas pela Polícia Civil até o momento em que são, as pessoas são levadas ao fórum criminal. Do fórum, quando chega um fórum criminal, a partir daí, assume a custódia a Polícia Militar, que vão ficar responsáveis pelo autuado até o momento da decisão. Se mantiver a prisão, decretando-se a preventiva, por exemplo, dali a Polícia Militar encaminha ao conjunto penal. Se for concedida a liberdade provisória, vinculada, a confiança, ou se for relaxada a prisão, porque se vislumbrou alguma irregularidade ou alguma ilegalidade no procedimento, a pessoa daí vai embora. Em linhas gerais, essa é a sistemática de como funciona a audiência de apresentação, a audiência de custódia aqui na comarca de Itabuna. Lembrando que a natureza, a natureza jurídica do ato da prisão em flagrante é um ato administrativo, que é autorizado, a lei autoriza que qualquer uma pessoa faça, como foi dito. Por isso, esse cuidado, um particular ou até mesmo o policial faz a prisão e passa-se por essas várias etapas. em síntese, o que acontece na audiência de custódia, tirando esse aumento da proximidade com o autuado, com o juiz, porque anteriormente o autuado só falava com o juiz por meio do seu interrogatório policial, a autoridade policial questionando na porventura da lavratura do auto de prisão em flagrante, pergunta para a pessoa o que aconteceu e ela explica a prisão. Antes só chegava dessa maneira. Agora, a pessoa vai falar diretamente numa sala, numa reunião pública com o seu defensor do lado, com o Ministério Público do lado, e com qualquer outro particular que possa estar presente, o que aconteceu e dá a versão dela. Isso foi um fato que realmente modificou essa tônica, também modificou essa tônica da análise da prisão em flagrante. Sempre lembrando que o que se discute na audiência de custódia não é sobre o processo, não é se a pessoa vai ser condenada ou absolvida. Não, é só o fato que se ela vai responder ao eventual processo que virá, dependendo da apuração de inquérito policial, se levantar provas ou dependendo se vai ter ou não oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Muita gente parece que confunde que a pessoa chega na audiência de custódia, se for liberada, ela já está sendo absolvida ou já está sendo irresponsabilizada pelo que fez. não, é só uma decisão cautelar que se dá sobre vai responder solto ao processo ou vai ficar preso. Lembrando que na sistemática de hoje, pelas várias reformas que o Código de Processo Penal teve, a manutenção de uma pessoa presa é a exceção da exceção. Foi estipulado, eu não quero entrar em detalhes técnicos, mas se for o caso, explicarei aos senhores no momento em que abria para as perguntas, a série de condições e requisitos que devem existir para que uma pessoa seja mantida presa. Hoje, por isso que é importante quando nós escolhemos nossos senadores e deputados, que a escola seja bem feita, porque são eles que fazem as leis. E também é bom que essa iniciativa parta, ainda que da Câmara de Vereadores, que apesar de ser a casa competente no nível municipal de fazer as leis, não é para fins de direito penal e processual penal, mas tem a sua influência sim na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional por meio de suas representações partidárias e contatos políticos. Em suma, senhores, pode-se se diz que a pessoa que foi solta ou que foi deferida a ela o direito de responder em liberdade é porque tem esse direito de responder em liberdade. Não é porque foi isentada de responsabilidade, foi passada a mão na cabeça e que ela vai poder voltar à rua e viver normalmente. Muitas das pessoas que saem em liberdade, saem na tal liberdade provisória vinculada, que é uma série de condições que a lei estipula para se evitar a prisão. Já que, como eu falei de início, um dos motivos levantados pelo CNJ para justificar a exigência, a implantação das audiências de custódia é o grande número de pessoas presas. O Brasil, acredito que todos tenham esses dados, apesar de não trabalharem com direitos penais, está entre, dependendo da conta que se faz, entre o terceiro e o quinto que tem a maior população carcerária do mundo. só pede para os Estados Unidos muito mais populoso que a gente, para a China, para a Rússia e talvez para a Índia, só que como se fala em Índia e China, se fala em mais de um bilhão de habitantes. Nós temos pouco mais de 200 milhões atualmente, segundo dados. Então, é um exagero de pessoas presas que poderiam, embora elas tenham cometido crimes, sim, mas crimes que na sua grande maioria permitiriam a concessão de uma liberdade professora, para que ela respondesse sim pelo que fez, mas em liberdade. Esse é o grande dizer que atualmente a gente fala, se o direito penal é a última razão dos direitos, entre o direito civil, o fundamental de família, que a gente fala última rácio, a prisão é a última, última rácio do direito penal e do direito processual penal. Em suma, senhores, eu gostaria também de deixar, para enriquecer o nosso debate, parte do tempo que teria aqui para fazer a exposição, para permitir as perguntas e os questionamentos, que eu acredito que com as perguntas a gente vai poder entrar em assuntos conforme interesse dos senhores. A rigor, seria, para não me estender muito em termos legais, seria mais ou menos isso que eu gostaria de falar das audiências de custódios, me submetendo aqui às perguntas dos demais companheiros aqui da mesa, dos novos vereadores e até das pessoas presentes aqui que possam ter algum tipo de dúvida. Muito obrigado. Delegado Miguel Cicerelli. Boa noite a todos. Eu estou representando a Polícia Civil aqui, nosso coordenador, doutor André Aragão, que está em operação desde a madrugada de ontem em São José da Vitória, uma operação de cumprimento de mandados de prisão, pede desculpa por não poder comparecer e eu sou o titular da Delegacia de Fultos e Roubos, que é a maior delegacia aqui de Itabuna, para vocês terem uma ideia, tem em torno de 6 mil ocorrências no ano de futos, roubos e estelionatos que a gente tem bastante na cidade. A Polícia Civil não tem problema nenhum com a audiência de custódia, muito pelo contrário, a gente trabalha junto com a Polícia Militar, trabalha junto com o Ministério Público, junto com o doutor Murilo, doutor Eros, com a Justiça, as nossas prisões são feitas dentro da legalidade, nós não temos nada a esconder, porque quem tem medo da Justiça é aquele que tem alguma coisa a esconder, nós estamos trabalhando dentro da lei, cumprindo mandados de prisão, cumprindo prisões em flagrantes, então a gente não tem nada para esconder, pelo contrário, sempre trabalhamos em parceria com a sociedade, com a imprensa, com a Câmara de Vereadores, Prefeitura, então, na verdade, as polícias de Itabuna trabalham bastante, vocês acompanharem pela mídia, a gente faz em torno de 830 prisões em flagrante por ano, então a gente prende em Itabuna 830 pessoas por ano, o presídio, se eu não me engano, tem 700 vagas, já está com 1.400 presos, então a gente teria que construir um presídio por ano em Itabuna para prender todo mundo, então já é uma primeira questão, o que a gente tem feito na delegacia de furtos e roubos e sob o comando do doutor André, pedido prisões e algumas operações para prender aqueles criminosos violentos, aqueles que praticam crime contra mulheres, contra idosos, roubos à mão armada, e nesse aspecto eu posso aqui fazer uma confissão que a gente não tem nenhuma dificuldade com a justiça criminal, nem com o doutor Murilo, nem com o doutor Eros, nem com o juizado de menor, a gente na verdade não tem dificuldade nenhuma na questão de crime com violência e grave ameaça à pessoa e principalmente naqueles criminosos reincidentes, que são sempre os mesmos que voltam a reincidir e a gente tem conseguido pedir, representar pela prisão preventiva desses criminosos e na grande maioria das vezes a gente consegue a decretação dessa prisão e os juízes respondem de uma forma bastante rápida, que na verdade é importante essa resposta da justiça a gente, então assim, a relação em Itabuna, polícia civil, polícia militar, ministério público e justiça é bem tranquila, a gente não tem problemas como existem em outras cidades, em outros locais ou em outras épocas aqui já tiveram, então uma relação de respeito e harmonia, decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre, tem essa resolução do CNJ, eu acho que não cabe aqui discutir se tem que fazer ou não audiência de custódia. A audiência de custódia não é uma audiência de soltura, é uma audiência para o juiz analisar os fatos, então cada juiz de acordo com o seu entendimento e com o auto de prisão em flagrante feito pela polícia civil vai analisar se é um caso necessário de manter aquela pessoa presa durante o processo ou não. Então eu digo que na verdade se criou um vilão, a audiência de custódia é culpada pela violência, que eu vou entrar em outros temas rápidos, então por exemplo, o que a gente pode fazer aqui em Itabuna para reduzir a violência? Que todos nós reclamamos, não só em Itabuna, no Brasil todo, a violência é altíssima. Então a gente pode instalar um sistema de vídeo monitoramento, isso a prefeitura, os comerciantes podem ajudar, já temos aqui Avenida Cinquentenário, um exemplo, desde que botou o vídeo monitoramento, reduziu em 50% os furtos e roubos naquela localidade, ou seja, sem mudar a lei, sem mudar a justiça, sem aumentar a polícia, nos países mais desenvolvidos, todo o policiamento nas grandes cidades é feito por câmeras. Hoje, com o vídeo monitoramento que está instalado, se tiver em tempo real com a polícia militar e com a polícia civil, o comandante da polícia militar vai deslocar a viatura, às vezes antes de acontecer o crime, não é capitão? Teve alguns casos que a PM prendeu o cara num momento do cometimento, porque já tem um policial monitorando aquele cara, tem duas motos ali, um elemento suspeito, se aproximando de um veículo, então quer dizer, a gente já antevém a prática do crime e eu não me recordo aqui, nos últimos crimes no centro da cidade, 90% o autor do crime foi preso em flagrante, porque tinham as câmeras e a polícia militar, a polícia civil agiram rápido e logo em seguida prenderam aquela pessoa, então a tecnologia nesse sentido ela é aliada e não precisa mudar a lei, não precisa mudar a audiência, não precisa mudar a justiça, não precisa mudar nada, precisa investir na tecnologia, todas as polícias do mundo, elas têm esse sistema, por exemplo, hoje nós temos um comércio muito forte em Itabuna, quando eu tenho roubo, lá na delegacia de fotos e roubos, eu tenho que sair pedindo, de comércio em comércio, procurando saber se a câmera filmou, se ela só grava, quanto tempo ela grava, então isso a gente perde um tempo muito precioso, outra queixa que eu vou fazer aqui, eu não sei se há possibilidade, a polícia aqui, não eu, por exemplo, a polícia civil não tem acesso em tempo real às câmeras de multa da prefeitura, em Salvador já tem, as câmeras dos faróis das sinaleiras, em Salvador a polícia civil já monitora em tempo real a cidade juntamente com a polícia militar, a gente não tem essa tecnologia para que a polícia civil acompanhe, ó, o cara fez um assalto no centro, está passando aqui na beira Rio, então isso seria uma coisa para a gente se pensar que não demandaria tanto investimento, tanto dinheiro, tanta demora, que a população no Brasil todo ela quer respostas rápidas, urgentes, né, e o problema de segurança pública é um problema complexo, ele não tem uma solução milagrosa, então para os senhores terem uma ideia, hoje nós somos o país com o maior número de usuários de crack do mundo, nós já passamos dos Estados Unidos, nós temos 5 milhões de pessoas que se declaram no Brasil dependentes químicos de crack e cocaína, não são 5 mil, não são 500 mil, são 5 milhões, esses 5 milhões de pessoas tem que ser tratados na área da saúde pública, qual instituição que a gente tem para acolher esses moradores de rua, usuários de crack, que estão cometendo furtos e roubos e incomodando no Brasil todo, não é só em Itabuna. Então, essa questão da droga também é uma questão de saúde pública, porque a gente prende o traficante e sufoca o tráfico, mas o dependente continua e ele vai comprar de outro traficante. Então é um problema mais complexo do que polícia e justiça, é um problema de saúde pública gravíssimo, é uma epidemia, nós temos 5 milhões de pessoas que se declaram dependentes químicos, então a gente tem que acordar para isso. Nós temos um número de jovens desempregados altíssimo, bolsões de pobreza na nossa cidade e no país todo, de miséria. Eu não estou justificando a conduta dos criminosos, mas aquele que não tem nenhuma perspectiva de um curso profissionalizante, de um trabalho, ele vai se espelhar aonde? Ele vai procurar emprego aonde? Ele vai acabar ou virando um microtraficante ou ele vai acabar cometendo furtos e roubos para sustentar o seu vício. Eu sou delegado há 18 anos, trabalhei 10 anos em Salvador e nos últimos 15 anos o crack se espalhou no Brasil todo e é uma droga muito barata que você tem muitos mini-traficantes, você não tem os mega-traficantes, você tem muitos usuários traficantes, usuários traficantes, usuários traficantes, usuários traficantes, então isso é um crime muito difícil da gente combater e a gente vai continuar aprendendo os criminosos e tudo, mas eu acredito que só vai melhorar essa questão da droga com o tratamento dos dependentes, porque você tira o traficante de circulação, mas o dependente continua, ele vai ter atendimento médico, ele vai ter medicação, ele vai ter encaminhamento, porque tudo isso são áreas sociais, áreas na área social que impactam na segurança pública, uma educação de qualidade, um ensino em tempo integral para tirar esse jovem da rua, tudo isso reduz criminalidade, nenhum país reduziu a criminalidade só aumentando prisão e aumentando pena, o Brasil quer reduzir a criminalidade como um passe de mágica, botando arma na rua, não vai resolver, a criminalidade é um problema complexo que vem da sociedade, que vem da educação, se você tem 5 milhões de pessoas dependentes químicos, será que esses dependentes químicos vão acordar às 6 horas da manhã e trabalhar todos os dias? difícil, qual é o caminho que ele vai encontrar para sobreviver? Pequenos bicos, vai vender droga, vai começar a furtar, vai começar a roubar, hoje, de cada 10 pessoas que a gente prende, 9 são dependentes químicos, e tem alguns que a gente aprendeu 20 vezes, o cara olha para mim e fala, doutor, não aguento mais, eu não aguento mais ser preso, não aguento mais viver na rua, então, é uma realidade que a nossa sociedade tem que enfrentar, a polícia não pode ser a solução de todos os problemas da sociedade, nem a justiça, a polícia e a justiça tem que ser a última medida, agora, por exemplo, nossa cidade está muito mal iluminada, onde acontecem mais furtos e roubos são nos locais menos iluminados, nas ruas mais esburacadas, então, para a gente melhorar a segurança pública, a gente tem que fazer uma série de medidas, educação, saúde, vídeo monitoramento, iluminação pública, parceria com o judiciário, parceria com as polícias, e a polícia civil está aqui à disposição de vocês, reiterando, venho falando, a polícia civil, a polícia militar de Itabuna trabalham bastante, a gente tem que melhorar, sempre tem que melhorar, mas a gente trabalha bastante, são 860 presos por ano, esse mês, esse ano, quer dizer, em três meses já foram 115 presos, então, a gente está trabalhando para prender esses criminosos mais violentos, para que eles parem de residir nos crimes, e qualquer denúncia, a gente está à disposição da população, não precisa se identificar, pode ligar para 197, que é o telefone da polícia civil, pode ligar para 190 da polícia militar, a polícia civil, a polícia militar, trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a gente está aqui para dialogar com a população, e para tentar melhorar o índice no nosso município, porque eu sou morador daqui, minha esposa é daqui, todos nós moramos aqui, todos nós sofremos com a violência, o juiz sofre, o delegado sofre, o policial militar sofre, todos nós sofremos, ninguém quer a violência, a gente que trabalha ainda é mais atingido de frente pela violência, então, todos nós, eu acredito que a gente tem que abrir esse canal de diálogo, para ver o que cada um pode fazer dentro da sua área de competência, para melhorar a segurança pública no nosso município, vou encerrar aqui, para dar a oportunidade dos outros falarem, obrigado pela oportunidade, a Polícia Civil está sempre à disposição, para prestar contas à sociedade, do que a gente está fazendo, e que Deus abençoe todos nós. E agora, passar a palavra para a nossa radialista, da Rádio Difusora, e repórter da TV Cabralha, Silmara Souza. O que eu costumo dizer, para quem me acompanha na rede, para quem está comigo na rede, na rede social, percebe que a cada momento, quando alguém questiona o trabalho das forças de segurança aqui em Itabuna, eu costumo dizer, passa um dia na delegacia que você vai ver a quantidade de pessoas que são presas em Itabuna. Itabuna tem muita gente praticando furto, roubos, e quando a gente volta a falar da questão do assunto da audiência de custódia, diferente do que muita gente até propaga, totalmente contra a audiência de custódia, totalmente a favor, não sou, e digo o porquê. Excelente pela questão de, em algumas prisões, a gente entende realmente haver necessidade, entende, e até, como o próprio governo, o pensamento, principalmente, do governo, seria desafogar essas prisões, que, como a própria Cicerelli citou, o doutor Cicerelli citou aqui, Itabuna, 230 presos por ano. Presídio, não é, Jacome, tem capacidade de dar 700, já ultrapassou, já está indo no dobro. Então, tem que realmente outro presídio, ou seja, cada ano construir um novo presídio para que Itabuna possa suportar a quantidade de presos. Mas, eu esbarro nessa questão, e os meus colegas que acompanham de forma muito correta e muito ética as prisões que acontecem, é que, já observamos, por algumas vezes, prisões de pessoas acusadas de tráfico, de drogas, pessoas com histórico realmente pesadíssimo, pessoas realmente com também um histórico de roubo e até de assassinatos, e essas pessoas serem liberadas na audiência de custódia, que funciona em Itabuna desde 2015. É por esse motivo que, para a população em si, para quem está na periferia principalmente, e nesse caso, eu posso falar porque é lá que eu moro, o que a gente percebe é que, para esse bandido, para aquele que foi preso e automaticamente ele consegue essa liberação, a vontade de continuar praticando os crimes graves será o mesmo. Não terá realmente, sabemos que o presídio não tem a questão da ressocialização, deveria ter, deveríamos ter colônias penais em todo o país, não temos, não temos. Deveria ter a questão da ressocialização, deveríamos ter, não tem. Mas, por um outro lado, é ajudando o Estado realmente, não envia esses presos para o presídio, ajuda o Estado, mas o Estado não está fazendo a parte dele, não está. Então, eu estou falando aqui, não somente como representante da comunicação, eu estou falando como quem está na parte ali que sofre a pior parte. Porque o que é que dói na audiência de custódia? A gente entende o direito realmente do conduzido, sabemos sim que em alguns momentos acontecem as questões dos excessos, isso é fato, isso não só depende até a questão de polícia militar, civil, da guarda municipal, até mesmo de nós mesmos, sabemos que no momento ali pode acontecer realmente o excesso, mas o que a gente questiona é, por que que na audiência de custódia somente o preso é ouvido? Por que que a vítima também não é? Por que que a força policial também não é ouvida? O que que acontece? Nós estamos sendo privados, ou seja, nós sofremos uma violência também do Estado, sabe? Porque assim, falar, gente, da questão de segurança é muito bom, trazer dados, revelar as coisas é muito bom, mas sentir na pele é melhor ainda e quem sente é quem sabe. Porque no momento em que eu estou aqui falando com vocês e que estamos aqui discutindo um assunto de extrema importância e que infelizmente, não é Ricardo, parece que as pessoas não dão devida importância assim, gente, estamos nesse ano nós já temos 25 homicídios, 25, nós já somos a terceira no Estado, não é isso? No interior, por quê? Só perdemos para a Feira de Santana em Conquista, só perdemos para a Feira de Santana em Conquista e quando a gente fala em homicídio tem outras situações também, mas aquilo que é contabilizado pela Secretaria de Segurança Pública como homicídio. Recentemente, nós tivemos dois ataques, um no sábado, não foi isso, doutor Cicerelli? Um no domingo, na madrugada de domingo, o outro no sábado, na Mangabinha. E aí você imagina, você está passando, qualquer um de vocês aqui, está passando no local onde aconteceram aqueles ataques. Ah, mas por que que estavam naquele local? Lá na questão do São Caetano era três horas da manhã, mas cá no Jardim Grapiúna, onde as pessoas costumam chamar de favela do bode, ali era nove e meia da noite. E se você estivesse passando por ali e quem estava atirando uma daquelas balas atingisse você? Porque assim, falar de violência, falar da questão da segurança pública e aquilo que o doutor Cicerelli disse, querendo que a responsabilidade seja somente da justiça e da polícia, vai ficar muito complicado. A questão está na base. Eu costumo dizer, está na base. Nós vimos recente agora o fato que aconteceu em escola em São Paulo. E quando eu questionei, eu falei, vocês estão achando estranho o quê? O fato de um garoto ter entrado na escola e atirado em várias pessoas? O Imeã passou dois anos aqui em Itabuna e quem acompanha sabe, com bandidos dentro do Imeã, estudantes bandidos, com arma na mão, ameaçando professores, ameaçando colegas, prometendo matar esses colegas, com faca. E teve que a justiça restaurativa ir para dentro dessa escola, para poder fazer com que a escola tentasse encontrar um caminho e que agora eu acredito que irá encontrar. Então, o que vocês estão vendo no noticiário e que vocês acham tão surpreendente, acontece diariamente na periferia. Vai em uma escola dessa em um bairro como Califórnia, como Novo Horizonte, que tem professor que já teve que mudar a nota na caderneta porque o aluno meteu arma na cara dela. Então, está na base. O problema é que hoje, infelizmente, os pais, sabe, a mãe pare esse filho, joga no mundo e ela não quer educar. Ela acha que a obrigação da escola, do Estado, é educar. E aí, quando o problema está bem grande, empurra para quem? A polícia resolve, o doutor Cicerele. Viu? Vocês resolvem porque, infelizmente, eu não tive a capacidade de resolver. Então, tem que atacar na base. Aqui em Tabuna, já para finalizar, aqui em Tabuna, o Conselho Tutela hoje está fazendo um trabalho de chamar os pais para poder participar de reunião da escola dos filhos porque os pais não querem ter essa responsabilidade. Não querem. Vocês sabem quantos alunos o Imean tinha? Muito mais de 1.500 alunos. Sabe quantos meninos eu vi sair chorando do Imean e não voltar para a escola para estudar porque o coleguinha estava na porta com uma arma na cara dele, ameaçando, pedindo que ele traficasse, ele não quis traficar porque ele quer virar homem de bem? Foram vários. Então, assim, antes de questionar, ah, porque eu acho que a polícia é truculenta, ah, porque eu acho também que a audiência de custódia está facilitando demais, vai na base também. Procura ver qual é a sua participação nessa questão toda. procura ver se em casa você também está educando o seu filho porque independente se ele nasceu na periferia ou em berço nobre, você precisa fazer essa parte de educar para que a gente não possa ter tantos bandidos como temos hoje. O número que o doutor Cicerelli trouxe é preocupante, 5 milhões de usuários de crack no Brasil e nós em Itabuna sabemos que a cidade tem muitos usuários não somente de crack mas também de cocaína. Então, cuida dos seus jovens, cuida dos seus adolescentes e crianças e só lembrando, não está só presente na escola da rede pública não. A escola da rede particular tem sofrido bastante e diretores de escola particular também sofrendo bastante porque perdeu a autonomia dos pais e o professor dentro da escola tem que ser pai responsável por esse aluno porque o pai quer ir lá e pagar a mensalidade e acabou. E aí os alunos estão cada vez mais envolvidos com as balinhas da modalidade mas todo mundo fecha os olhos. Eu só estou preocupada na hora que eu for assaltada. Quem me assaltou for usuário da pedra de crack cuidado. Seu filho também pode estar envolvido com a droga e a droga em algum momento vai levar você para o caminho pior que existe. O ano passado a gente teve alguém que foi preso aqui na cidade de Itabuna dia 21 de dezembro 21 de dezembro você lembra, Zé? 19 de dezembro com uma arma de numeração raspada todo mundo sabe que é um crime inafiançável numeração raspada não poderia ser liberado na audiência de custódia até pela questão de que ele já tem um histórico terrível e ele foi liberado na audiência de custódia liberado na audiência de custódia em outra situação 10 quilos de maconha prensada prendida no bairro Califórnia em Itabuna logo no início da audiência de custódia não era nem o doutor Murilo que estava não me lembro na vara crime acho que foi em 2015 e tivemos liberados essas pessoas na audiência de custódia então são coisas que chamam a atenção e a outra coisa gente só para finalizar aqui que eu citei eu falei com relação aos problemas relacionados à escola base e tudo mais mas esqueci de citar outra coisa viu Ricardo os delegados estão deixando bem claro aqui os delegados o doutor Cicerelli o próprio doutor Murilo e também o Giacomo é representante da polícia militar também ali citando essa questão da falta de estrutura mas outra coisa que talvez muita gente aqui não saiba a situação também quando se trata de governo do estado também não está muito legal não eu não sei se o Doutor Cicerelli vai querer confirmar mas eu posso dizer que os delegados os delegados estão sem receber salários e se estão recebendo pela metade algumas situações só um minutinho metade por esse motivo a polícia civil entrou numa operação padrão na semana passada eu digo os servidores e alguns deles operação padrão por qual motivo gratificação não estavam recebendo desde o mês de dezembro quando trabalharam na operação verão e tudo isso gente acaba acaba influenciando de uma certa forma na questão de investigação do trabalho na rua outra coisa que o doutor Cicerelli citou aqui da questão das delegacias tem delegado aqui em Itaguna que tem que cuidar de três, quatro delegacias fora daqui da cidade como é que pode ter agilidade como é que pode chegar no fim concluir uma questão de um processo até a questão de homicídio oito por cento vinte por cento Itaguna até consegue muito mais mas como consegue fechar isso se não tem realmente um efetivo trabalhando então é bom que cite que os problemas são gerais não é só realmente relacionado à cidade de Itaguna inclusive a gente está precisando e muito de que o governo também do estado foque com um pouco mais de carinho e cuidado e respeito também com a categoria doutor Miguel pronto na verdade essa questão de pagamento de delegados e policiais houve uma mudança no sistema do estado entrou um novo sistema digital e como tudo que é digital é uma maravilha quando está funcionando quando trava aí os policiais estão loucos porque ninguém recebeu hora extra atrasou e é porque o ponto é digital está tudo digital só que a nossa internet não está acompanhando o sistema mas estão recebendo salários sim é que é uma questão de algumas horas extras que ficaram nesse sistema digital e o governo quis implantar um sistema para 300 mil servidores de uma vez e foi um passo muito precipitado não é porque a gente sabe que parte de internet de informática quando trava não tem jeito porque antes era no papel a gente fazia tudo no papel lógico que tem que modernizar mas você não pode botar 300 mil servidores de uma vez todos online então assim os aposentados tem que fazer cadastro online então é como tem hoje o INSS não faz atendimento é tudo online e se o idoso não tiver um computador não tiver um celular não souber mexer se o idoso for no INSS hoje ele não é atendido o agendamento tem que ser online então assim o digital ajuda e às vezes atrapalha mas o salário está sendo pago a dificuldade que eu vejo hoje da polícia civil é a estrutura o promotor do trabalho foi na delegacia falou se isso aqui não fosse um órgão público ia mandar interditar hoje não tem um extintor de incêndio falei não tem a manutenção somos nós que fazemos eu tenho meu computador eu tenho minha impressora eu tenho meu papel a gente traz tudo então assim para não faltar a Adiliel é os pior ainda tivemos situação lá os ratos estão lhe mordendo os policiais que trabalham na delegacia então assim a estrutura é muito ruim o governo do estado precisa dar atenção porque a dignidade do trabalhador não é só receber salário ele também trabalhar no ambiente né de condições então a gente tem muito a melhorar como eu falei agora eu acho que algumas medidas simples como vídeo monitoramento como compartilhamento de câmera são medidas fáceis e que não tem um custo alto que a gente poderia resolver como bom relacionamento com a justiça com a polícia militar que a gente já tem são medidas simples que a gente pode resolver muita coisa o vereador me perguntou só respondendo aqui o exame médico legal sempre foi feito então não tem problema nenhum eu já tive caso de fui prender um cidadão o cidadão reagiu me atraquei com ele caí no chão ele se machucou eu me machuquei não tem problema é só você na ocorrência constar que o cidadão reagiu à prisão e você como policial fez uso da força se ele ficar com lesão é problema dele vai ser verificado se essa força foi excessiva ou não mas eu já aconteci já fiquei lesionado já lesionei também às vezes acontece na prática policial o que a gente pede aos policiais militares e aos civis se tem alguém lesionado primeiro a gente manda para o hospital o hospital atende para que o médico fale ele está em condições de ir para a delegacia com o relatório médico o preso vai para a delegacia a gente faz o exame e consta na ocorrência e nos depoimentos do policial ele reagiu à prisão eu derrubei ele ele acabou se machucando eu me machuquei e faz exame de lesão corporal quanto a isso a gente não tem problema porque a polícia é permitido fazer o uso da força mas é o uso da força necessária a partir do momento que eu imobilizei o sujeito eu não tenho direito de agredir gratuitamente aquele sujeito quanto ao porte de arma eu acho que resolve muito pouco o senhor perguntou aí porque o porte de arma é para quem está preparado para atirar para matar nós somos preparados a gente não é preparado para atirar na perna para atirar no braço quando os policiais vão à júri falou nenhuma polícia no mundo usa alvo com braço e perna nós somos treinados para dar dois tiros no tronco então é para matar então se você não está preparado para matar não compre uma arma porque ela não vai te servir de nada ela vai servir contra você então você tem que estar preparado tanto física quanto psicologicamente para se necessário fazer uso daquela arma se você não está preparado psicologicamente ou fisicamente na minha opinião não resolve o problema é melhor você não ter a arma porque nas reações a roubos 90% das vítimas morrem com sua própria arma então ou seja ele não consegue sacar o criminoso vê que ele está armado ou mata ou tira a arma dele e mata ele com sua própria arma então normalmente essa questão de se armar não acho eficaz em algumas situações como zona rural locais que não tem policiamento pode ser até razoável mas eu vejo que na cidade eu não acho uma medida inteligente de segurança pública obrigado respondendo aqui procurando responder aqui pela ordem que eu me lembrei de início com relação as medidas cautelares alternativas à prisão agora aqui eu vou ter que entrar um pouco mais no tecnicismo e fazer referência à legislação espero que isso não atrapalhe a legislação o código de processo penal é que regulamenta a sistemática de processamento das prisões a decretação de preventiva e tal para se liberar uma pessoa quando a pessoa é liberada ela não tem a prisão preventiva convertida ou seja ela não vai ficar presa para aguardar o processo a lei estabelece uma série de condições apontadas mas também abre espaço para que o juiz crie as outras dependendo das circunstâncias das peculiaridades do caso e da própria pessoa mas a rigor as medidas de praxe são comparecimento periódico em juízo que estipula um prazo de 10 em 10 dias semanalmente a praxe padrão é de mês em mês ou bimestralmente para a pessoa ir ao fórum assinar o livrinho e dizer o que está fazendo onde está morando e essa medida a gente tem como controlar porque a pessoa tem que comparecer ao fórum olha de dois em dois meses você vai vir para cá de um em um mês dependendo das circunstâncias essa a gente tem como controlar tem a proibição de acesso ou frequência a determinados locais por exemplo o cara foi preso vendendo droga traficando dentro de um bar ou próximo a uma escola ou seja você não vai chegar mais perto em bares restaurantes escolas e tal já vai evitar você vai ficar solto mas não vai passar perto desses locais proibição também de manter contato com determinadas pessoas um parceiro um coautor de eventual prática criminosa ou um chefe de gangue rei de bairro que possa ter influenciado o cometimento dele da plástica ou pessoas que você conheça que sabe que são relacionadas a crimes etc proibição de ausentácio da comaca né proibição de viajar por mais de cinco oito dias recolhimento domiciliar ou prisão domiciliar ou seja você deixa a pessoa solta mas ela só vai ficar dentro de casa de lá podendo sair pra ir pro hospital farmácia supermercado e se tiver trabalho vai pro trabalho ou se estiver estudando vai e volta estudando mas fica em casa só suspensão de exercício de função pública ou atividade de natureza por exemplo quando a pessoa exerce a profissão e por meio dela ela pratica algum tipo de crime suspensão de porte de arma restrição de algum tipo de direito que ela possa ter internação provisória caso de pessoas que possam ser dependentes químicos severos ou portadores de distúrbios mentais que você vê que não vai ter chance de olha você não vai ficar preso mas você vai ficar fazendo tratamento de dependência ali numa clínica ou em algum local ou em um hospital psiquiátrico que aqui não tem fiança que é a vinculação a pessoa tem que pagar um valor geralmente eu aplico essa a fiança em crimes patrimoniais relacionados roubou furtou danificou disse opa quanto é que foi a gente apura um valor e a pessoa vai ter que pagar para se vincular sob pena se ela não cumprir as condições que você impôs ela perde essa fiança ela vai perder esse dinheiro e monitoração eletrônica além de outras condições que o juiz julgarem cabíveis só então se depois de tudo isso aqui for dito que não serve aí eu faço referência essas condições estão no artigo 319 do código de processo penal para os íntimos CPP se tudo isso não servir já o artigo 282 os parques diz aí sim pode ser o caso de prisão preventiva não é só tem mais condições também que eu posso voltar a vir falar mas na questão das medidas cautelares alternativas à prisão é esse o rol em síntese para falar a questão da fiscalização este é um problema de muito grande que de todas que eu falei para vocês aqui a lei elenca 9 10 com aquelas que o juiz pode atuar por exemplo eu visando facilitar a fiscalização da polícia militar que é a polícia ostensiva de controle da ordem pública e também a polícia civil que é a polícia que investiga que ajuda ao judiciário a trazer elementos que vão servir para a acusação e eventualmente também para a defesa que a polícia até às vezes ajuda a defesa da versão da defesa eu tenho colocado que a pessoa ande com a varalha de soltura clausulado no bolso como documento de porte obrigatório por exemplo geralmente a gente manda o pessoal você vai ficar livre mas depois das 8 horas da noite 20 horas você não vai poder mais estar na rua em uma série de outras condições e eu faço com que a partir do momento da audiência a pessoa tenha que portar esse documento como documento obrigatório para eventualmente numa ação policial numa blitz a pessoa parar aí 10 horas da noite rapaz o que você está fazendo na rua porque até então diferentemente de outros países a gente não tem aqui o agente de condicional aquela coisa que a gente vê em alguns filmes americanos o cara bate lá na porta e aí você está onde o que você está fazendo e tal você está em casa tinha que estar porque às vezes ele vai lá 8 horas tinha que voltar para casa 8 e 5 ele vai lá na casa do sujeito no endereço cadê o cara não está já era anota lá descumpriu medida medida decreta prisão preventiva é assim que funcionou às vezes até vai você vai proibido de consumir bebidas alcoólicas de fumar vai lá faz um xixizinho aqui não existe isso é uma função que a gente ajudaria muito a colaboração do legislador de se criar esse serviço público que seria por meio de pessoas concursadas e contratadas para se fazer essa fiscalização que essa é muito importante a gente conta ao caso com a ajuda da polícia militar da polícia civil da guarda municipal também só que a gente não tem como comunicar e a polícia civil até onde você a polícia militar já está assoberbada com seus afazeres naturais intrínsecos a elas que fica difícil destinar uma parcela ou não para fazer essa fiscalização coisa que tem feito diga-se passagem muito bem pela Ronda Maria da Penha a Ronda Maria da Penha está fazendo um excelente trabalho mas vinculado estritamente aos casos relacionados à violência doméstica aí sim as medidas protetivas concedidas que aí são no interesse da vítima da mulher tem uma certa fiscalização elas passam lá fazem relatórios em caminho para a gente ah o cara passou aí você por aí para o cara se aproximar que essa aí ligou mandou o recadinho ou não muitos foram presos porque descumpriram medidas protetivas mas isso precisa chegar ao judiciário precisa chegar ao magistrado sem essa informação a pessoa então estaria descumprindo a legislação a questão do pote de arma que me foi perguntado eu tenho uma uma cultura meu avô foi pescador meu pai foi caçador sempre tive arma sempre lidei com arma sempre pratiquei tiro desde moleque eu uso a arma espingardinha de pressão como a gente fala aquiflecha várias coisas eu entendo na minha opinião até não é bom que quando numa sociedade eu não sei se o começo aqui no Brasil como vai ser mas com dados relacionados a outros países eu já vi estudo dos Estados Unidos já vi estudo da Suíça falando a questão do pote de arma ela não aumenta porque não é a arma que pode até parecer clichê não é a arma que mata a pessoa é a pessoa que mata a outra porque a gente pode fazer doutor aqui levantou o índice 63 mil homicídios ano no Brasil só que 60 mil pessoas morrem de acidente de trânsito aí eu penso se só o veículo o transporte está provocando esse tipo de morte então vamos proibir carro porque a gente vai evitar ninguém vai mais transportar nada ninguém vai todo mundo a pé ou de cavalo se bem que cavalo matava muito também acidentes de carruagem matava muito então com isso você evita em tese 60 mil mortes a menos só que o trânsito é permitido ter carro é permitido ter habilitação é permitido você faz um teste é habilitado recebe sua carteira e vai dirigir conduzir veículo automotor e mesmo assim existe essa quantidade enorme de mortes no trânsito o Brasil é um dos campeões também nesse aspecto então a questão da arma pra mim eu não vejo como um estimulador da criminalidade pelo contrário se todo mundo aqui tivesse com a sua arma no bolso e todo mundo e todas as outras pessoas soubessem disso eu acredito que os assaltos as abordagens os estupros os atentados diminuíam sensivelmente porque a pessoa vai lá a arma ela igualiza uma pessoa ou pelo menos num primeiro momento se eu está amado eu estou amado eu não sei da sua habilidade de prática você não sabe da minha na dúvida não vou mexer mas essa consciência a nomeação precisa ter tem que ter a arma e a lógica tem que ter educação pra usá-la tem que se submeter a curso a técnicas manuseio limpeza uma série de coisas se pressupõe que tenha eu acredito que se todo mundo tivesse os índices segundo dados de países desenvolvidos indicam que diminui violação de domicílio roubo de casa ninguém ia pular um muro esse cara não vai ter esse cara está amado eu também estou mas e aí eu estou entrando na casa dele essa é uma opinião pessoal que nesse aspecto eu me permito fazer e uma das questões que foi abordada aqui foi a questão da condenação do Estado o Estado repetidamente é condenado seja pela vara de fazenda pública seja pela vara da infância e juventude como foi seja pela vara da execução penal a fazer o que está previsto na lei mas existe um problema que os senhores acabaram de dizer aqui alguns dos senhores é o que a gente juridicamente chama reserva do possível ou seja não tem dinheiro então não faz essa é a questão era pra ter muito mais creches muito mais escolas era pra ter muito mais hospitais postos de saúde muito mais viaturas eu cheguei só pra fazer uma adenda da carona às vezes a policiais militares quando eu trabalhava em Maraú que eu pegava o policial militar me mostrava colete e a prova de bala vencido aí doutor olha o que a gente tem que levar ou então o policial que comentava como eu já e aí tinha ficado um ano sem poder praticar tiro porque se fosse praticar tinha que comprar munição dependendo da patente parece que existe uma estrutura de fornecer munição ou não existe uma coisa então ou seja tem que ter esse tipo de estrutura e não tem e isso é muito importante pra qualidade do serviço como são importantes as provas técnicas às vezes uma condenação deixa de ser dada porque faltou um exame de uma gota de sangue que estava no local do crime isso não é coisa de cinema norte-americano não isso é coisa de realidade por causa dessa às vezes a prova dos autos está tão fraca tão fraca que uma perícia de tipo de sangue não vou nem falar DNA até tipo de sangue fator RH determinar não foi faltava aquela prova pra condenar não tem tem dúvida absolve uma impressão digital e quantos crimes não se resolveriam com impressão digital prova cabal tá ali seu dedão ah não fui eu seu dedão tava ali por quê arrigou condenaria também coisa que às vezes a falta de estrutura tudo isso quando vai pro judiciário acaba provocando às vezes esse desencaminho mas foi ele que fez pode ter até sido mas o que vale pro juiz fazer um julgamento e condenar é o que tá nos autos e é isso nisso entra uma coisa que Silmara falou que é muito importante ela falou que algumas pessoas são presas ah mas todo mundo sabe que ele é envolvido com criminalidade e tal pode até ser envolvido mas se essa informação não tiver nos autos do flagrante o juiz não pode fundamentar ele é conhecido como prática de crime ele vai tomar uma advertência da corrigidoria porque o juiz tá na constituição toda decisão tem que ser fundamentada ele tá sendo solto tá lá o motivo da soltura tem que ter se não tem a decisão é nula alguns dizem até que é inexistente então se não tem essa informação nos autos não chega isso pro magistrado na hora da audiência ele não tem como presumir ele não pode se valer do seu conhecimento como população como sujeito pra fundamentar ele tem que se valer no meio de provas ele tem que falar onde tá a prova qual é a prova qual é o efeito que ele teve no seu convencimento essa é a questão eu sei que na maioria dos casos a autoridade policial diligente fornece todas as informações que tem ministério público presente em audiência consulta e fornece as informações que tem o magistrado ele já não pode correr atrás de informação a presunção que a constituição tem é que o réu é inocente parte daí a boa fé é a presumida não a má fé a inocência é presumida e não que é culpado então o judiciário imparcial ele fica ali deixa as partes produzir a prova se essa prova não chegar ele vai ter que usar a presunção o que tá na constituição é que é inocente tem prova para condenar tem condena não tem presunção de inocência absolve é esse o papel que as vezes pô mas tá claro tá claro se não tem os julgamentos geralmente televisionados em filmes mostram bem isso o cara matou mesmo foi ele mesmo mas houve uma confusão uma deficiência um atrapalho que a acusação não conseguiu produzir a prova então vai ter que ou repetir fazer mais investigação em trazer porque ele não pode ser condenado sem prova esse também é um grande princípio pra dizer que a legislação estimula a contratação de egressos que a gente fala gente que tá cumprindo ou já cumpriu pena tá no livramento condicional tá em regime aberto ou semi aberto no fórum por exemplo trabalham três ou quatro já que até que me corrija se não for quatro né quatro egressos do sistema princional estão lá trabalhando e uns inclusive até como faz o papel até de estagiários porque estão um tá estudando direito né eu acho muito muito inteligente tá lá tendo um aproveitamento sensacional agora isso depende da iniciativa aí entra a sociedade né os empresários e tal não é obrigado porque existe a liberdade contratual você não pode aqui é um país livre democrático graças a Deus vamos continuar que esteja assim então a pessoa você sugere você não pode obrigar a contratar ninguém né e não isso vai depender da iniciativa mesmo da da sociedade dos comerciantes em estipular resolvi porque que alguns presos em que pese histórico saem tem que ver que tipo de histórico é esse o conhecimento que a população tem ah eu conheço esse cara esse cara é um traficante ele foi preso saiu e tem que ver uma coisa às vezes uma pessoa comete um crime bárbaro vamos supor foi pego vou dar um exemplo hipotético não posso falar respondendo aqui de casos que estão tramitando uma pessoa pô foi encontrada com 10 quilos de cocaína maconha e foi solto ele pode ter sido solto porque a abordagem ou a prisão possa ter sido ilegal de uma maneira que contrariou a legislação ou seja a prisão dele não vai ser nem homologada ele vai ser solto mas vamos supor que a atuação da polícia foi correta agiu nos termos da lei nos termos da construção e da lei e realmente a prisão não homologa a prisão vamos para a etapa seguinte 10 quilos grande quantidade que tipo de droga cocaína grande também é a primeira vez que ele foi preso é a segunda ele tem antecedentes ele tem inquéritos policiais ele tem ações penais de vendamento se essa informação não estiver nos autos a presença é o primário bons antecedentes sem nada o que acontece a própria lei de tráfico 11.343 de 2006 estipula que um traficante se for pego pela primeira vez e não houver demonstração que ele participa de organização criminosa ou que viva do tráfico ele tem direito a uma redução da pena de dois terços isso implica que se ele for condenado ele vai ser condenado a uma pena de um ano e oito meses o que obrigatoriamente vai fazê-lo cumprir a pena o início da pena no regime aberto nesses casos não tem como deixar a lei exige se a pessoa não vai ser processada por um crime cuja pena máxima seja superior a quatro anos ela proíbe hoje que seja decretada a prisão preventiva então se a pessoa não vai ser submetida a um risco de pena superior a quatro anos eu não tenho como liberar então nesse caso é concedido liberdade provisória no exemplo que ela citou também hipotético a pessoa foi presa com uma arma de fogo com numeração raspada suprimida ou então com uma arma de fogo de calibre de uso restrito uma 9 milímetros uma ponto 40 certo mesma coisa a previsão para esse crime originalmente é de 3 a 6 anos e originalmente também a lei 10.826 de 2003 ela previu a inafiançabilidade desse crime só que o supremo tribunal federal julgou uma ação a DIN que a gente chama ação declaratória de inconstitucionalidade e afastou essa previsão ou seja todos os crimes da lei do desarmamento são afiançáveis ou seja podem sim ser afiançados e podem ter a liberdade provisória concedida e é a mesma análise uma pessoa que a primeira vez foi pego com uma arma de uso restrito ou com numeração suprimida ou raspada você pensa ela vai ser condenada se for vai pegar 3 anos 3 anos pelo código penal impõe um regime aberto ou seja o que o magistrado tem que fazer se ele for condenado a sanção penal pelo crime que ele cometeu vai ser de 3 anos num regime aberto porque eu vou deixar ele preso cautelarmente só no transcurso do processo para depois pegar uma pena que vai ser bem mais leve muito mais leve do que a prisão em regime fechado que ele ficou durante todo esse tempo que como a gente viu aqui em casos excepcionais é 45 dias que eu consegui o processo mais rápido que eu consegui julgar de réu preso foi em 45 dias mas porque também colaborou a defesa que apresentou a resposta antes mesmo dos 10 dias o ministério público fizeram tudo rápido e deu para julgar e foi um caso relacionado até a droga que ó ele ficou preso isso é um caso que já foi julgado transitou em julgado ele ficou preso no fechado estava com cerca de 3 quilos de pasta base foi a primeira condenação dele não tinha antecedente nenhum ficou quase 50 dias presos e quando eu dei a pena final para ele foi de um ano foi um pouquinho mais foi pela quantidade da droga então eu aumentei foi de 2 anos e um quebrado em regime aberto ou seja quem é que devolve esses 50 dias que ele ficou preso em regime fechado para ele eu tenho medo que esses tipos de prisão daqui a um tempo passa a dar direito do estado indenizado direito a ele de ser indenizado pelo estado né essa é a questão porque hoje a lei exige do magistrado fazer essa ponderação doutor se você fosse condenar ele qual seria a pena em que regime você colocaria aí ele faz olha provavelmente não pegaria nem um semiaberto então eu não vou deixar preso no fechado por quê aí tem a questão da superlotação vai ficar com quem vai entrar para a escola do crime que a gente sabe que infelizmente o estado não dá recursos para ressocializar o conjunto penal essa série e boa parte dos problemas que a gente já viu por aqui a questão de se eu concordo com as leis que o vereador algumas leis concordam outras por exemplo eu posso eu não vou me falar de todas a regulamentação por exemplo da audiência de custódia no meu entendimento foi totalmente inconstitucional porque partiu de um órgão que não tem capacidade legislativa CNJ ele é um órgão de fiscalização administrativa e disciplinar mas inovou no mundo jurídico que a gente fala ou seja criou algo e para criar algo só vocês só o congresso nacional só a assembleia legislativa vocês que inovam vocês que legislam e não fez o que foi isso foi ah mas já havia tratado internacional prevendo isso sim havia mas não previa como em quantas horas de que jeito que isso era apresentar e o código de processo penal já previa o transcurso da ação penal com prioridade total para que o réu chegasse ao juiz e fosse interrogado só que veio o CNJ aí foi questionado a resolução 203 2015 do CNJ no Supremo e o Supremo falou que não é legal constitucional é isso mesmo tem que ser como os senhores eu também cumpro as decisões judiciais não questiono embora continue morando num país livre e a Constituição me garantindo a manifestação do pensamento sempre respeitosamente sem agredir sem ofender ninguém graças a Deus todos nós temos e quanto isso é muito importante que a população os demais servidores públicos manifestem a sua opinião concordem ou discordem com atos judiciais administrativos etc mas desde que com respeito é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato todo mundo pode falar todo mundo pode dizer até mesmo porque os seus excessos porque que se veda o anonimato na manifestação do pensamento porque os excessos vão ser eventualmente punidos mas você pode falar sim o que acha e o que não acha o magistrado infelizmente pela lei orgânica da magistratura conhecida como Lomã ele tem alguma série de restrições ele não fala de processo de andamento ele não comenta processo de outro ele só fala aquela regrinha que todo mundo já conhece só fala nos autos é assim que deve ser ele pode inventar um caso hipotético numa sala de aula numa palestra para ilustrar mas deve-se eximir de comentar todo tipo e qualquer processo é isso é isso Obrigado.